Fala goleirada, tudo tranquilo? No vídeo de hoje vou trazer um assunto que muita gente me pede para trazer Muita gente me pede para fazer o vídeo Que é um vídeo de saída de gol É uma dificuldade que muitos goleiros tem E eu fui treinar lá com o professor Alê E ele acabou trazendo alguns exercícios para estar fazendo esse treino Então já deixa o like, já comenta, já se inscreve Me siga no Instagram, o professor Alê também E vamos para o vídeo de hoje Boa bola Boa bola Boa bola Você fazia proposta Você está gramatiado Marcos aí Isso Vai ter treino agora? Atenção, viu, Gabriel? O que? Deixa mais a perna para você Vamos, dá uma bola aqui para mim pegando Vem, vamos, está rapidão Bora Vamos aí Isso Bora Aqui pode errar Pode errar no jogo, hein Jogou para lá, agora você vai jogar para cá Pegar a bola e jogar para cá Bora Isso Vem Cuidado com o dedo Vem Forte Oi, Isaías Isso aí Puxa 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 Aí você tem que levantar Vem, você tem que levantar Vem, você tem que levantar de volta, né Não, não Não, não Não Esse é o tom Puxa Nossa Puxa Puxa Bela bola, Isaías Puxa Puxa Bora, olha pra mim Isso, bora rapa, último Deu 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 LILP! 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 LILP!